Farmzinho, farmzinho, vambora. É a bunda da América, né? América's S. Opa! Roupinha! Cara, você vê como é legal o jogo quando a gente acha roupinha do que só botar porra de uma loja de microtransação pra você comprar aí? É tão legal ter isso dentro do jogo, sabe? Agora vamos botar roupinha na Gamora. É do filme, né? Olha lá. Eu vim falando que o Dinda vai ser um filme como a gente, para a gente ver algo com o Olovinho de entretenimento. Aí tá, ó. Pô, mas essa caverninha do farm aqui foi boa, hein? Coisa pra caramba. Ah! Pra descer aqui, ô? Caraca! A animação é esquisita essa, mas tá bom. Estão perguntando se dá pra usar outros personagens. Olha, até o momento não consegui usar nada, não. Então, se eu tivesse que responder, eu diria que não. Não dá pra usar outros, o que é uma pena. É uma pena e é uma falha, eu acho. Deveria dar pra você jogar vários personagens. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.